Boa noite, seu presidente, demais componentes da mesa, vereadores, vereadoras, funcionários da casa, munícipes que se fazem presente nesta noite, público que nos acompanha através das rádios, do nosso canal no YouTube, Facebook, uma boa noite. Bom, vou começar a minha fala falando um pouco sobre a palestra LGPD ministrada pela doutora Ana na semana passada aqui na Câmara Municipal, a qual agradeço a Cris e toda a equipe, em nome da Cris, agradeço a toda a equipe da Câmara que ajudou na organização aqui do evento, quero agradecer a parceria também da Unimed, em nome do doutor Beretta, da Beatriz, agradeço a força também na organização do evento, juntamente com a Plasticap, organizamos este evento para os empresários do nosso município, para os munícipes que quisessem se atualizar um pouco sobre a lei geral de proteção de dados. Foi uma palestra muito boa, teve um bom comparecimento dos munícipes, dos empresários, prestadores de serviço, e a intenção é continuar trazendo esses workshops para a Câmara Municipal, seja passivo, trabalhista, indústria 4.0, empreendedorismo, e quero deixar aqui na casa uma indicação para que essas matérias possam ser levadas para a sala de aula, como o Rui e o Vinícius colocaram na semana passada, levar um pouco sobre as funções da Câmara, o que os vereadores fazem no seu dia a dia, que possamos levar também essas matérias para mantermos nossos jovens atualizados e que seja feito um estudo também para que possamos introduzir na grade curricular da educação, cursos técnicos, para que os nossos jovens sejam capacitados o quanto antes para o mercado de trabalho, incentivá-los a ganhar seu próprio dinheiro e saber o valor, quanto que custa cada real. Na semana passada também estive reunido com o seu Orlando Lureal, qual manda um abraço, companheiro de partido, seu Rosivaldo Marturano e o Ricardo, secretário de obras, acompanhando as obras que vêm sendo realizadas no Canciã. Desde que me conheço por gente, nunca vi uma obra no porte que foi feita naquele bairro, com raspa asfáltica, sendo compactada com a máquina. Então, parabenizo ao executivo, aos secretários, que na época eram o Bruno e o Marcos, o Murilo, hoje o Ricardo, à frente da secretaria, pelas obras que vêm sendo realizadas no Canciã. E ainda há o que melhorar, mas um primeiro passo foi dado. E gostaria aqui também de parabenizar ao secretário Edmilson Bahia, pela organização do Natal na nossa Praça Central. Na semana passada, juntamente com o Juan Cainês, os outros vereadores, estivemos reunidos e prestigiando o lançamento do evento. O que eu tinha para essa noite era isso, presidente. Uma boa noite e uma excelente semana a todos. Uma boa noite e uma boa noite e uma boa noite e uma boa noite.